Então esse vídeo tem um começo meio estranho, porque o problema dele é realmente a coisa da linha do tempo em que ele está sendo feito. Porque a introdução e o final está acontecendo no dia seguinte da gravação, mesmo ele sendo postado no dia seguinte da edição, que é feito dois dias depois da gravação. Fala sério, cara, aí o YouTube requer um certo entendimento de uma linha do tempo que não faz o menor sentido. Mas enfim, eventos rolando e a gente tem coisa para conversar. Curtam o belo começo e daqui a pouquinho eu me atualizo para a gente poder voltar realmente a conversar sobre o que de fato interessa para o evento que está rolando e para o evento futuro que temos no joguinho. Então depois de um longo inverno, eu consegui finalmente começar um evento dentro do Ibirapuera. São 5 e 3, então já estava indo a extravagância, já tem uma quest que é a de chocar um ovo. A gente está estimando que as outras duas quests vão ser chocar 5 e chocar 10 ovos, apesar de que eu ainda não tenho certeza, não achei nenhuma. É só realmente a especulação que a gente fez depois de ver o leak das quests. Na Sephirose que o Charter super evidenciou. Shine por enquanto já deu uma era rápida na Sephirose porque, né, a galera lá não perde tempo. Ninguém não sabe nada além da Baneary. Eu por quê? Eu, por qualquer que seja as cargas d'água, estou meio que esperando o Execute Shine também como... Ali uma surpresinha a mais, apesar de não estar levando tanta fé nessa possibilidade, mas seria legal. Acho que tematicamente funciona, já que, por bem ou por mal, ele é um ovo. E é Páscoa. Ovo da Páscoa. Hã? Mas piadas ruins à parte, vamos ver como é que... Eita, tem o Flaf no meu Nearby. Onde esse Flaf está? Tem dois Flafs no meu Nearby? Cara, o que eu perdi desse evento que tem um monte de Marip spawnando junto com as evoluções dela? Mas enfim, vamos ver o que esse evento reserva pra gente. Eu estou com um ovinho já antigo pra chocar. A gente já está voltando uns 200, 300 metros nele, mais ou menos. Eu quero ver o que o evento recompensa. Sei que tem uma rede pra abrir. E eu estou louco pra ir fazer ela, afinal de contas, pequena chance de látios. A Praia também tem sempre aquela chance de ser gratina, mas se for um látios a gente fica um pouco mais feliz. Cara, o que aconteceu com esses espaços? Porque não lembro de nada anunciando que eles viriam também. O jogo está travando de leves. Não sei se é só comigo. Aparentemente é. O sinal aqui no parque está ruim. Quer ver que fizeram bobagem na migração de ninho forçada pro evento? E habilitaram de novo o ninho de ovo de 10? Aproveitar enquanto eu posso, né? Se tiver errado tem que formar o máximo que der. Se tiver certo... Bom, melhor ainda, creio. Enfim... Vamos nessa. Vamos formar o que der. E assim que eu chocar o primeiro ovo ou algo do gênero, eu volto e mostro qual foi o raio dessa recompensa. Pois bem. Primeiro ovo chocado, primeira quest concluída. Das poucas quests que eu peguei aqui, só duas foram da extravaganza. Que foi uma de chocar um ovo e outra de chocar cinco ovos. A parte boa é que como as incubadoras estão com o dobro da eficiência... Vai demorar um pouquinho pra chocar, né? 1.7km é rápido de fazer. Isso com a super, a incubadora normal também vai ajudar pra caramba com isso. Mas... Vamos matar a grande curiosidade que é quem tá vindo nessa quest chocar um ovo. Pana, alguma coisa é Shining. A própria Bannir e não é Shining. Opa, que teu é Shining. Eu nunca vi Shining pra ver. Ah, eu só espero que esse não seja outro evento de inseto. Ou outro evento de lutador. Ou outro evento de solstício em que a gente vai passar dias, horas, farmando pra caramba. Tipo, nada. Enfim. Rage aberta, tem um Atos aqui. Só tô esperando a Camila chegar. E aí, bora fazer ele. Obviamente o resultado. Vocês vão assistir agora. É isso. Lachios feito. Felizmente capturado. Mas, cara... Como eu arremessei mal minhas pokebolas. Tipo, é engraçado. O que que a memória muscular faz com você? Porque... Como o Guilatina requer um lançamento bem estranho pra você dar uma excelente nele. E eu tô sendo, tipo, super educado quando eu digo bem estranho. Porque, assim, é um lançamento muito ruim de fazer. Eu tenho que dizer que... Eu tenho que retreinar a memória pra dizer, não. Tem que ser mais longo o arremesso pro Lachios. Nossa, fazia tempo que eu não jogava tão mal. Mas, assim, tão mal as minhas pokebolas pra capturar alguém. Tipo, eu tô... Meu Deus do céu, o que que é isso? Mas, o importante é feito, pego. Infelizmente, não foi Shine, nenhum, nem outro. Mas, a caçada continua. Que ainda não faz só... 25 minutos que o evento começou, pelo amor de Deus. Eu não posso simplesmente desistir dele agora. Desse jeito. Mas, como curiosidade me corrói. Eu quero dar aquela olhadinha na Silver Road. E ver o que mais já saiu de Shine. Eu tenho que começar esse vídeo de volta. Depois de conferir a Roja. Mostrando que tem âmparos selvagens fundando nesse evento de Páscoa. Parece que mais coisas estão aparecendo. Além da linha de uma RIP. Parece que também tá precisando bastante Chance pra ir pra lá e pra cá. Eu acho que faz sentido. Afinal de contas, a Chance é um pokémon ovo. Junto com o Execute. Acho que tematicamente faz algum sentido. Já que em muitos lugares do mundo. Você come cordeiro. Ou consequentemente ovelha. Pra Páscoa. Então fica aí um pequeno easter egg. Pro evento de Páscoa. É um easter egg dentro de um easter egg. É um ovo dentro de um ovo. Tipo aquelas bonequinhas russas. Quanto mais você abre delas, mais tem dentro. Então. Esse evento de Páscoa tá quase isso. Também conferir as quests. Pra ver o que que tava aparecendo delas. Preliminarmente. Chocar um ovo. Banir, já mostrei aqui. Chocar cinco ovos ainda não mudou. Parece que continua sendo a quest da Chance. E chocar três ovos tá vindo o Azumério. Meio aleatório essa recompensa de três. Quer dizer, o Azumério é... Sei lá, é o Azumério. Não tenho muita opinião sobre ele. A Chance ter ficado é legal. Gosto bastante. Quem não, ela é um ótimo pokémon pra... Deixa eu arrumar essa câmera. Ela é um ótimo pokémon. Pra quem quer defender ginásio e tudo mais. Junto com a Blissey. Vamos ver. Não tem report nenhum de ou nenhum Shine novo. Por enquanto. Realmente só a Baniri. Então eu tô meio que esperando outro evento de... Sei lá. Tudo que eu espero é que não seja, aliás. Outro evento como foi o evento de insetos. Ou mesmo o evento de solstício. Em que você teve ali um Shinezinho. Pai, seja feliz. Boa sorte. Tentando capturar tudo. Porque nada aparece. Não sei se você passe o dia inteiro na rua farmando. Então realmente fica muito essa coisa do... Vamos esperar e ver o que sai disso. Por outro lado. Pelo menos é feriado. Galera, não tem desculpa pra não me informar loucamente por aqui. E eu vou me esconder porque está começando a garoar. Ok. Então... Vocês conseguem ver já algumas coisas que eu ouvi falando e tal. O evento está rolando. Está indo bem. Pelo menos a princípio está com um spawn legal de coisa. Tem um Shine a mais que foi liberado. Que é o Shine Iggly Buff. Que é esse daqui. Eu espero ter colocado no lugar certo. Porque é difícil apontar pra câmera e ir pra um lado. E depois gravar direitinho. Que não é tão diferente do Iggly Buff normal. Ele só é um pouquinho mais escuro. Mas eu deixei também o Iggly Puff e o Iggly Tuff. Pra vocês poderem ver. E aí tem aquela comparação. Além disso. O Egg Pool finalmente saiu. Realmente todos os babies estão nos ovos de 2km. O problema é isso. Eu ainda não consegui confirmar. Estou vendo o pessoal comentando. Estou acompanhando muito no Silph Road. Na verdade estou até puxando a cola dele agora. É que simplesmente todos os babies. Sem exceção. Foram adicionados ao pool de ovos de 2. E que se é esse o caso. Ferrou. Porque conta com muita coisa. O pool dos ovos. Na verdade eles já tem. Tudo isso aqui. Que está na tela de vocês. E pra ajudar a gente tem mais tudo isso aqui. Que são todos os babies. Então. É. Assim. Se você estava esperando chocar os seus locais. O de ovos de 2. Baixe a bola. Que é o que eu estou fazendo. Que é o que está pra hoje. Porque. Não. É muito mais fácil tentar puxar realmente ele de um ovo de 10. Ou eventualmente de um ovo de 7. Porque por bem ou por mal. O pool é infinitamente menor. Assim. Na verdade. Eu estou aqui aberto. O pool de ovos de 7. É metade do que está o pool de ovo de 2. E cara. E ele já é difícil de pegar. O ovo de 10 então nem se compara. O ovo de 10 acho que é um terço. Aliás. É necessariamente. O que vem nos ovos de 10. É um terço. Do que vem nos ovos de 2. Então. Muito mais fácil tentar tirar o riolo dele. Do que. De os ovos de 2 desse evento. Sendo que esse evento. Seria uma ótima oportunidade para isso. Mas. Não só isso. Eu estou vendo o pessoal comentar bastante. Sobre a coisa do dia da terra. E a volta do ground down. E eu estou realmente. Eu estou nesse momento enquanto gravo falando com vocês. Procurando a postagem da data. Em que isso aconteceria. Eu não lembro. Realmente. Quando que. É a data que eles anunciaram. Se é que eles anunciaram de volta uma data. Eu estava relendo o blog. Que a Niantic postou. E parece que o evento do ground down. Volta 48 horas depois. Que acabar. O dia da terra. Pelo blog deles. O evento está indo do dia 13. Que foi agora. Esse último sábado. Ao dia 28. Que é. O. Não é esse domingo. O próximo. Enfim. Então. É. Realmente. Os ovos. Vai ser um pouquinho. Complicado. A gente conseguir. Se acertar. O que é uma pena. Para dizer a verdade. Quer dizer. Cara. Tinha tudo. Para ser um negócio. Muito bom. E no fim das contas. Não vai ser nada tão bom. Mas. Além disso. A Niantic anunciou. O próximo Community Day. A gente já sabia. Já tinha até as datas. Disponíveis. De. Quando vai ser. Mas. Próximo. É Menino Tortique. E. Obviamente. Nem preciso dizer. Mas. O. O. O site dele. Vai ser. Blast Burn. Afinal de contas. Essa é a movie. Registrada. De todos os starters. Do tipo fogo. Então. Não dá para esperar. Uma coisa diferente. Para o Community Day dele. Lembrando. A data é. Oito. Aliás. Eu ia falar o de junho. É. Dezenove de maio. Que se eu não me engano. Caiu no domingo. Vou até conferir aqui. É isso mesmo. É um domingão. Já está para preparar. Quem tiver Ninho de Tortique. Já tenta formar um bom. Eu vou tentar fazer isso. Assim que eu descolar um Ninho de Tortique. Ou pelo menos. Vou começar a guardar. Tortiques melhores. Acho que é isso. Acho que isso resolve um pouquinho do evento. O que está rolando. Como é que vai ser. O que está spawnando. Deixa de spawnar. Minha única reclamação. Nesse momento. Do evento. É que ele poderia ter um pouquinho mais de quests. Relacionados aos ovos. Já que não. Esse é o grande enfoque dele. E pelo menos esses dois dias. Que eu consegui jogar. Hoje não tanto. Infelizmente. Eu não consegui pegar tantas quests. Vamos ver. Se de repente. Agora quinta. E principalmente sexta. Que começa o feriado de Páscoa. A situação melhora. Beleza. Então. Estou aqui na boss edição. Novamente. Eu estou cheio de fazer boss edição. Nesses vídeos. Não é possível. Está rolando. Essa falha de uma edição. Lá em Centosa. Em Singapura. Então. Com isso. A gente tem. Dois Shines novos disponíveis. Um deles. É o Shiny Shuckle. Because you don't fuck with the Shuckle. E a Shiny Lapras. Lembrando. Eu não sei se vai ter. Spawn aumentado deles. Eu espero que tenha. Alguma coisinha. Para a gente correr atrás. Mas a Lapras. Vem na missão. De batalhar. De vencer. Cinco batalhas de ginásio. Então. Se você tiver. Uma dessas disponível. Vale a pena. Começar a farmar. Provavelmente. Vai vir com chance aumentada. Também. Espero sim. Ver um spawn aumentado deles. Pelos mapas. Mas. Considerando que isso. Está acontecendo junto. Com o evento de Páscoa. Vai ficar um pouquinho confuso. Mas. Esperança. É o que nos resta. De qualquer forma. É isso gente. Obrigado. E tchau.